Eu Pensei Parecia até voar E tanto que batia Quando viu você chegar Jogando as estrelas Dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Tive tanto medo Do amor sair de mim Levando embora A felicidade Tudo que eu queria Era ter alguém assim Para ser O meu amor de verdade Ai, coração A paixão Me pegou de jeito Ai, coração É o amor Morando no meu peito Ai, coração A paixão Me pegou de jeito Ai, coração É o amor Morando no meu peito Meu coração no peito Parecia até voar Tanto que batia Quando viu você chegar Jogando as estrelas Dos seus olhos Na esquina dos meus sonhos Tive tanto medo Tive tanto medo Tive tanto medo Do amor sair de mim Levando embora A felicidade Tudo que eu queria Era ter alguém assim Para ser O meu amor de verdade Ai, coração Ai, coração A paixão Me pegou de jeito Ai, coração É o amor Morando no meu peito Ai, coração A paixão Me pegou de jeito Ai, coração É o amor Morando no meu peito Ai, coração É o amor A paixão A paixão Me pegou de jeito Ai, coração É o amor Obrigado.